Boa tarde. Ora, muito bem. Portanto, como o Ricardo falou, eu vou apresentar um tema que no fundo foi o tema da minha tese de doutoramento. Deixa-me só colocar aqui o ecrã completo, que acho que é preferível. Esta tese de doutoramento realizada na Universidade de Aveiro, orientada pelo professor Vasco Branco e pela professora Helena Barbosa, já conclui em 2015, portanto já fez em março 5 anos, desde a sua conclusão. Foi um tema difícil, primeiro a questão é como encontrar conteúdos para o webdesign português, como tentar perceber a história do webdesign em Portugal, como é que a web entrou em Portugal e era uma área onde havia muitas questões. Portanto, eu acabei por dividir... Eu acabei por dividir... Eu penso que toda a gente nos está a ouvir bem, penso que sim. Portanto, eu acabei por dividir isto na identificação do problema, adaptar uma metodologia para investigar, para tentar perceber como é que eu poderia resolver a questão e desenvolvi, cheguei a um conceito que era o museu do webdesign português e depois desenvolvi conclusões e perspetivas do futuro. Portanto, eu vou dividir a minha apresentação nestas quatro componentes. O problema é a questão que qualquer designer se coloca, não é? Essencialmente um designer é um solucionador de problemas e eu abordei esta tese do ponto de vista do design. Portanto, outra pessoa, atualmente da área da museologia, abordaria este mesmo problema de forma diferente. A minha abordagem foi sempre do ponto de vista do designer, até porque eu não tenho informação em museologia, nem em arquivo digital, e eu fui abordar isto então do ponto de vista do designer. Comecei por identificar o problema. Quais os atores e qual a produção do webdesign português? Começou logo aí a questão principal. Como é que eu vou abordar isto? Se eu nem sequer consigo identificar a produção do webdesign português, porque nunca foi feita numa recolha nesse sentido, e quais são os atores, os protagonistas desta história, desta realidade. Portanto, logo a seguir, a outra questão era como reunir, como preservar e como expor esse património cultural, porque trata-se efetivamente de património cultural. Património cultural ou lê-se que tem características muito próprias, porque está online, está na web e todos nós sabemos que é um meio com características muito próprias, que iremos mais à frente abordar outra vez. Então, outro problema, outra questão do problema era como abordar um tema recente e ainda sem uma construção histórica sistematizada. Não há livros, não há livros, nestes últimos cinco anos, como eu vos disse, eu concluí o doutoramento em 2015, já foi gerado mais algum conhecimento, mas de qualquer forma, ainda não se pode dizer que haja uma construção histórica sistematizada nesta área do webdesign português. Depois, como lidar com um artefacto, que tem características próprias, o meio tecnológico é imaterial, rápida mudança, caráter efêmero e o seu, se calhar, a característica mais experimente, que é a obsolescência da própria tecnologia. Como construir e manter, então, um acervo museológico desta natureza? Nós, quando falamos deste artefacto, falamos de um website que está online, que pode existir durante meses, durante um ano, e que, quando é removido pelo seu criador, pelo autor daqueles conteúdos, como é que nós depois podemos voltar a consultar esse conteúdo, não é? Se a própria tecnologia, na base do website, fica obsoleta, se os browsers não conseguem aceder a essa tecnologia, como é que nós, então, conseguimos preservar e como é que nós conseguimos construir e manter um acervo com estas características? Portanto, foram estas as questões todas que eu fui levantando e que eu fui tentando... Desculpa, desculpa, parece que há aqui um... Ok, já está a rodar... Estas questões todas do grande problema. Então, que mecanismos terão de ser criados para lidar com esta realidade? Comecei por desenvolver, então, uma metodologia de pesquisa, e isto implicou, obviamente, qualquer estudo académico, começar por uma revisão de literatura, que não é abundante. Não era há... Ora bem, eu acabei o doutoramento há 5 anos, o doutoramento tinha começado 5 anos antes. Portanto, 2009, 10, mais de 5 anos. Portanto, eu, quando comecei, 2010, 11, por aí, a fazer a revisão da literatura, deparei-me imediatamente com esta questão. Há pouca literatura nesta área. Então, o que é que eu comecei por tentar identificar através de outros meios, nomeadamente o arquivo da web portuguesa, que foi uma ajuda inestimável no meu estudo, que foi tentar fazer uma timeline da web em Portugal. Então, tentar identificar os primeiros websites realizados em Portugal. A partir daí, consegui identificar alguns autores e alguns casos mais... que são simbólicos deste tempo, desta época, que eu, mais à frente, vou falar deles. E comecei por realizar algumas entrevistas desses criadores de websites em Portugal. Depois, também, por outro lado, eu tive que estudar outros casos, não só portugueses, mas a nível internacional também, para tentar, por um lado, identificar arquivos web. O que é que são isso de arquivos web? Como é que nós... Onde é que eles estão? Como é que eles funcionam? As suas características? Depois, tentei encontrar arquivos de web design, especificamente de web design. Consegui encontrar também seis exemplos. Existem mais, mas eu estudei estes seis exemplos, estes arquivos de web design, que, por um lado, também estão muito associados a uma certa valorização quantitativa dos websites, dão prémios, como os web design awards, por exemplo, estão um bocado associados a esse tipo de lógica de premiar o web design. Depois, museus virtuais de design, o que é que há, o que é que não há? Eu aqui já estava a tentar encontrar tudo o que estivesse ligado ao design, não só web, mas também museus virtuais de design, como é que eles se apresentavam e qual é a sua realidade, para tentar também perceber como é que eu poderia depois adaptar isso para o web design. E depois, museus de web design, que só encontrei dois casos. Foi o Web Museum, que é um projeto dinamarquês, que já no final do meu doutoramento eu apercebi-me que ele tinha ficado estagnado, de certa forma. A própria interface do webmuseum.dk tinha ficado estagnada em 2015, por aí. E o Digital Craft, que tinha sido um projeto muito anterior, que já estava, antes de 2015, já estava congelado, de certa forma. Portanto, isto foi o trabalho inicial de tentar identificar todas as vertentes e como é que eu poderia depois abordar o meu problema, não é? Depois, também tive que, obviamente, investigar tudo o que tem a ver com curadoria e, se falar na web, é falar em participação, colaboração. Portanto, eu acabei por estudar estas duas componentes de curadoria e participação digital na web e identifiquei estes três projetos, o runme.org, o Rizome e o Broken Chips. O Rizome é um projeto interessantíssimo, muito ligado à iniciativa do meio variável, que tem a ver com a preservação da arte digital, não do webdesign, propriamente dito, aliás, nenhum destes projetos tem a ver com o webdesign, mas tem a ver com diferentes possibilidades de colaboração, diferentes tipologias de museu e, principalmente, o Rizome, que tem, efetivamente, a ver com a questão da arte digital, que eu acho que é uma das, de certa forma, uma das categorias onde o webdesign também se pode incluir e que tem muitos pontos de contato. Depois, passei para abordar a questão da preservação do digital, até que cheguei à solução, àquela que eu achei que seria a solução, que é a minha tese, que seria a criação de um museu do webdesign português. Portanto, atribuí-lhe o domínio mwd.pt. A ideia era tentar perceber como é que eu poderia concretizar isto e que questões iriam surgir mais na criação deste museu. Eu fiz, de facto, um estudo da interface. Eu sou designer, não sou programadora e não tinha os recursos necessários para colocar isto online com uma base de dados, com um back office. Não tinha gente, não tinha... Portanto, o meu projeto era... Eu comecei a fazer este projeto de forma sozinha, não é? E comecei-me a deparar com todas estas questões. Ok, eu consigo pensar na interface, eu consigo pensar as formas de interagir, que é a minha área, porém não consigo fazer a parte que está por trás. Que isso depois, nas minhas conclusões, são questões que eu levanto e que eu deixo em aberto. Portanto, eu, de facto, consegui conceptualizar, consegui gerar aqui uma solução, é uma tese, que se chama uma tese. E esse conceito baseou-se, então, em três linhas. Web 2.0 e a inteligência conectiva. A colaboração é um aspecto essencial para a participação no museu deste género e a colaboração dos próprios criadores. Os criadores têm que ser envolvidos, desde uma fase inicial, na submissão dos seus websites. portanto, essa era a minha proposta. Depois, passaria pelo desenvolvimento de interfaces, interfaces humanas, toda a componente dos elementos do museu que teriam que trabalhar para que o museu funcionasse e estivesse sempre vivo e ativo. Como qualquer museu, que não seja virtual, tem esta componente humana, que é muito importante. os conteúdos, como é que eu vou buscar os conteúdos, como é que eles entram no museu, como é que eles depois vão ser trabalhados e inseridos dentro do próprio museu web. E depois, claro, as interfaces gráficas interativas do próprio museu. E aqui eu peguei num conceito que é um conceito do designer Francisco Providência e que a Universidade de Aveiro tem como forte nos seus programas da área de design, que é este triângulo que envolve autor, tecnologia e programa. Portanto, a componente do autor no meu museu é uma componente muito, muito importante, porque realmente se não houver a sua submissão por parte do autor do seu trabalho, e ele pode ser feito por outras pessoas, mas se for feita pelo autor é muito mais rica a entrada do artefacto dentro do próprio museu. Como é um museu em tempo real, ou seja, a ideia não é só olhar para o passado, mas também era começar a olhar para o presente do que está a ser feito, o autor estaria ainda ativo e vivo. Portanto, o meu conceito passou logo por desenvolver um questionário em que o próprio autor, o criador do website, iria introduzir informação relativa à obra, ao artefacto. Depois, haveria um cronograma, a coleção poderia ser vista através de diferentes categorias, por ano, por outro tipo de elemento de pesquisa, e depois o artefacto poderia ser consultado através, neste caso, o portal SAP de 1996, que foi um dos meus estudos de caso, que eu consegui recuperar por causa do arquivo da web portuguesa, porque de outra forma eu não conseguia, não teria conseguido recuperar esta informação que vocês aqui veem, portanto, esta colaboração, ou potencial colaboração entre o museu que eu idealizei e o arquivo da web portuguesa seria essencial, porque nós não conseguimos recuperar o nosso passado desde 1994 até ao presente sem falar do arquivo da web portuguesa, porque estes sites já não existem, já não estão online, e este foi exatamente um dos estudos de caso que eu efetuei e realizei entrevistas aos seus autores, fui contactá-los e tentar perceber como é que era fazer os websites na altura, quais eram as dificuldades que eles encontravam, e isso tudo depois deu uma riqueza muito grande também para a minha tese e acabou por validar aquilo que eu acreditava, que é a participação do autor na maneira como o artefacto depois é apresentado no museu de forma colaborativa, com uma inteligência conectiva em que todos podemos colaborar, é de facto, acabou por validar, portanto estas entrevistas acabaram por validar essa minha tese. Depois as obras ficariam aqui, a minha ideia era também criar um diretório de web designers portugueses dentro do museu para que quem quisesse consultar, tentar perceber que web designers existiam desde, porque esse estudo ainda não está feito, e eu consegui de facto reunir aqui uma série de nomes do web designers, por exemplo, além do risco de 1999, que era uma empresa que trabalhava na área do web design, que agora já não está a trabalhar, e fui conseguir identificar uma série de designers que desde 1994 começaram a trabalhar para a web portuguesa. portanto, a pesquisa que eu efetuei permitiu-me estabelecer em 1994 como o ano zero da internet em Portugal e enquadrar posteriores desenvolvimentos no confronto entre panorama internacional versus nacional. Aqui convém distinguir internet do web, são dois conceitos ligeiramente diferentes, portanto, a internet chega a Portugal em 1994, depois de 1994 a 1998 eu consegui então identificar os tais quatro estudos de caso que eu abordei e que eu contatei os criadores destes sites e entrevistei, portanto, essa componente está na minha tese. No SAP o Hélder Bernardo, no Jornal de Notícias Online a Maria Ferran, o César Pares, Nuno Marques e Hélder Bastos. No Blitz o António Saraiva ou o Dr. Bacali como ele também era conhecido na altura e ele assinava todos os artigos com o Dr. Bacali muito interessante e eu quando lhe perguntei mas então tu és designer e ele não, eu não sou designer mas eu pegava ali uns HTMLs na altura nem havia não se usava o CSS umas tabelas para aqui umas tabelas para lá e desenvolvi o website do Blitz e registrei o domínio com o apoio do Blitz físico com o conhecimento dos proprietários do Blitz e ele foi o criador da primeira versão eletrónica do jornal Blitz online portanto é dos primeiros casos só por jornal notícias online o Blitz é e a rádio comercial online em que também entrevistei o Pedro Patrício Nuno Silva e o Carlos e o Carlos Marques que tem uma empresa de design interativa em Lisboa portanto eu consegui recolher e recuperar esta informação de 94 a 98 exatamente porque eu consegui identificar estes quatro casos através do arquivo portuguesa não havia praticamente encontrei um livro um registro de um livro de um autor era mais tecnológico da área tecnológica em que mencionava alguns destes casos depois também encontrei alguns autores que tinham alguns artigos publicados desta fase deste período em diferentes áreas na área da comunicação na área da tecnologia não propriamente do web design ninguém falava do web design ainda na altura não é? em 94 98 neste período portanto e eu acabei por fazer este estudo histórico também de recuperação de informação e tentar perceber como é que era aquela época e depois tentar perceber como é que eu poderia inserir esta informação no museu do web design português então estas entrevistas permitiram pela positiva um enquadramento histórico pela negativa permitiram-me ou deram-me a perceber que houve de facto a perda destes artefactos desses primeiros tempos e a dificuldade na recuperação da memória desse passado eu consegui recuperar alguma coisa no arquivo da obra portuguesa mas curiosamente por exemplo no site da rádio comercial o que está no arquivo da obra portuguesa segundo os autores não é a primeira versão mas é uma segunda versão que lá está portanto foi muito interessante recuperar e tentar perceber esses primeiros tempos do web design em Portugal por outro lado permitiu-me também concluir que o paradigma da participação tem que estar na base da construção de um acervo museológico a participação dos autores dos criadores e também inserir participação de outras pessoas vivemos no mundo de redes sociais e tentar perceber como é que os utilizadores desses websites os utilizariam e para que é que os utilizariam tentar perceber também o impacto cultural desses artefactos poderia ser interessante portanto a minha tese acabou por defender que o paradigma de participação seria muito importante na construção deste acervo museológico na altura eu defendo isto como modelo inovador pelas suas características participativas por partir da perspectiva do design e por enriquecer a exposição dos artefactos ou seja a forma colaborativa e todos os elementos que seriam inseridos no museu desde capturas de imagens testemunhos da utilização do artefacto o processo projetual envolvido na criação desses mesmos artefactos que o criador autor designer poderia inserir através daquele questionário que eu desenvolvi portanto seria enriquecedor para a exposição do próprio artefacto e isso também pela inclusão de narrativas da sua criação portanto a participação de um lado por parte do criador e por outro lado de quem usa os websites poderia ser enriquecedor no modelo expositivo outra conclusão é que é necessário estabelecer e assegurar a equipa e financiamento necessários para nascimento gestão e manutenção daquilo que eu idealizei é óbvio que ainda não existe um museu de web design português e a tese foi concluída há cinco anos portanto eu acho que aqui o grande entrave está aqui nesta questão portanto exige poder uma capacidade de assegurar isto estas componentes e pronto esta foi de facto a minha conclusão final que apesar de eu achar que é essencial existir um museu do web design português e não só português mas o meu caso focou-se no nosso país e eu fiz este estudo esta proposta esta pesquisa toda e cheguei a estas conclusões e eu quero de facto agradecer ao museu ao arquivo da web portuguesa porque esta componente que foi tão grande da minha tese que foi essencialmente aquela pesquisa e esta tentar encontrar de facto esta história da web em Portugal sem o arquivo da web portuguesa não teria sido possível portanto grande parte da minha tese que é uma parte até significativa não sei se alguém já leu a tese mas ela está disponível no repositório da Universidade de Aveiro no repositório online da Universidade de Aveiro sem esta ou seja sem isto grande parte do meu trabalho não teria sido possível e foi de facto durante todo o meu trabalho de investigação o arquivo da web portuguesa foi um daqueles sites que eu consultei intensamente pesquisei procurei e a partir daí consegui chegar a estas conclusões e sem o arquivo da web portuguesa não teria conseguido metade da minha tese não teria conseguido de facto não existiria portanto agradeço imenso ao arquivo da web portuguesa pela sua existência e pelo seu modelo aberto e inclusive pelos contactos que eu fui fazendo também diretos que me ajudaram sempre bastante e pronto eu não sei se já ultrapassei o meu tempo não estava a olhar para o tempo mas concluo então aqui a minha apresentação e estou agora disponível para qualquer questão que possam ter e estou aberta a esta aí eu penso que o Ricardo já publicou aqui exatamente o local de acesso obrigado Ricardo obrigado obrigado pela sua apresentação vamos passar então agora à parte do debate que é tão interessante como a apresentação sendo que estão abertas as perguntas podem abrir o microfone podem podem colocar as vossas questões foi foi muito interessante muito obrigado pela hipótese de estar aqui a apresentar o meu trabalho Sandra tenho uma questão obrigada pela apresentação gostei imenso tenho aqui uma questão que é não queria estar a fazer futurologia mas há algum tipo de perspectiva futura digo isto nos próximos 10, 20 ou 30 anos de que forma é que tu podes desenhar um pouco o futuro relativamente à tua temática pois essa é a grande questão passaria sempre por haver colaboração com entidades instituições mesmo unidades de investigação foi também das minhas conclusões eu entendi que de facto para colocar um museu deste a funcionar tem que ser uma equipa multidisciplinar com cruzamento em várias áreas desde o arquivo digital preservação digital o arquivo da weba portuguesa tinha que ser um dos de facto um dos principais de certa forma uma das principais entidades a colaborar ou até a gerir um museu da web portuguesa por exemplo o meu estudo incidiu essencialmente em tentar perceber como é que eu conseguiria recuperar uma história da web design do web design em Portugal portanto e acabei por chegar à conclusão que ok se não estamos de facto não há curadoria nessa área ainda existe curadoria digital em Portugal existe muita gente já a trabalhar nessas áreas mas do web design português com o que implica da autoria do próprio designer portanto é um trabalho que está que tem que acontecer que eu acredito que tem que acontecer para a minha parte estou disponível para colaborações e para tentar perceber como é que nós podemos pôr isto em prática mas também percebi pelo estudo que fiz que é um trabalho de dimensões grandes e que tem que passar exatamente por isso por arranjar colaborações sinergias e tentar encontrar colaboração uma das coisas que me chamou a atenção em muitos exemplos e curiosamente é que sendo museus de design ou assim alguns já estão offline o que é sendo estruturas criadas para preservar coisas perderam-se no tempo e muitos links já não estão lá Exatamente esse é que é o grande problema aquela questão da obsolescência do caráter efêmero e imaterial do próprio meio é o grande problema não é? Por exemplo aquela a interface que eu propus na minha tese cinco anos depois eu já não iria propor aquilo não é? Portanto se eu na altura há cinco anos atrás tivesse conseguido de facto colocar aquilo em pleno funcionamento com todos os recursos que eram necessários e se eu tivesse conseguido colocar online ele hoje já não seria aquilo que é a nível da tecnologia mudou muito a nível da interface gráfica hoje falamos do responsive web design na altura estava-se a começar a falar do responsive web design porque eu conheci o desenvolvimento deste estudo em 2010 defini o tema efetivamente 2011-12 concluí em 2015 portanto a defesa foi em 2015 mas a tese ficou concluída excessivamente em 2014 portanto há distância é que é que me diz o Ricardo muitos daqueles links já não estão ativos no no internet archive se calhar conseguimos ver algumas coisas e recuperar no arquivo da web portuguesa conseguimos recuperar algumas coisas mas de facto é a grande questão aqui como é que vamos gerir isto se as coisas desaparecem são imateriais não é? é lixo e o site portanto o site modelo que fez que era eu não me recordo bem o domínio tem já está offline tem uma cópia desse site é possível colocá-lo novamente em linha portanto a partir de sites mortos digamos assim até armazenados em máquinas locais sendo sites importantes para a história nós podemos ressuscitá-los digamos assim e disponibilizá-los no arquivo com algum trabalho e dentro de uma Ricardo o problema que ali ficou a faltar e que foi uma das coisas que eu não consegui concluir é que o site tinha front-end eu fiz todo o desenvolvimento que um web designer faria mas faltava uma componente de web development e de base de dados que o site nunca chegou a ter portanto o que eu fiz e que acabei por propor e foi uma das minhas frustrações foi um protótipo com toda a tese e uma prova de conceito do que do que seria um museu do web design português para um utilizador mas depois toda aquela componente do web development foi uma frustração muito grande mas não consegui de facto concretizar essa componente e agora olhando para trás e eu penso assim eu devia estar maluca por tentar fazer sozinha uma coisa daquela dimensão porque de facto sozinha eu nunca conseguiria pôr aquilo completamente a funcionar depois tinha que haver curadoria tinha que haver gente de museologia de arquivo e eu investiguei tudo isso todas essas diferentes componentes apesar de ser designer não é? não sou da área da museologia não sou da área não trabalho com arquivos e eu abordei isto do ponto de vista do designer como é que eu poderia solucionar este problema e acabou por ser uma prova de conceito mas eu eu tenho o HTML javascript CSS todo de facto mas a parte fundamental que faria o arquivo funcionar porque aquilo no fundo trataria também de um arquivo eu não tenho essa essa componente funcional portanto acabei por não conseguir e eu não me tinha proposto a fazer isso no início mas depois com o meu estudo o avançado do estudo e eu preciso disto mas agora não consigo como é que eu vou conseguir pôr isto em prática lá está foi isso que faltou fazer procurar estas sinergias cruzamentos colaboração mas entretanto a tese já se tinha arrastado no período de tempo que são os 5 anos das teses de doutoramento e eu já tinha ultrapassado já estava em 7 por isso acabei por ter que dar por concluída ali o meu trabalho de facto Envia-nos os sosseiros ainda assim eu ainda teria mais perguntas mas peço às pessoas o favor de colocarem as suas está tudo um bocadinho tímido eu não mordo até porque virtualmente também não é possível mas se quiserem colocar alguma questão estejam à vontade ah vou consultar aqui o site não é este está aqui mwd.pt já não está já não está online eu na altura comprei de facto o domínio comprei de facto o domínio e fiz um alojamento mas depois pronto o trabalho de facto acabou por ter outras vertentes a tese acabou por ter outras vertentes mais teóricas e menos práticas que não conseguia de facto concluir naquele período de tempo de uma tese de doutoramento ok é interessante que essa perspectiva que a professora Sandra propõe de de curadoria é uma é uma abordagem seletiva ou seja há duas abordagens nas recolhas que faz da web uma é a seletiva em que eu digo de tudo o que existe eu quero recolher segundo determinados critérios apenas um pequeno conjunto e essa é a perspectiva para o museu do web design por outro lado a perspectiva do arquivo que seria o tal parceiro importante é a outra é a outra perspectiva da preservação da web que é recolhemos tudo conseguirmos neste caso do domínio PT mas isso tudo este PT ainda assim é muito é muito e depois logo se vê portanto de facto essa perspectiva estas duas perspectivas são complementares ou seja por um lado o arquivo PT recolhe tudo o que pode e o que consegue dentro das suas práticas do domínio PT e dos sites que são recomendados e recolhe enquanto é tempo enquanto está em linha posteriormente faltaria um trabalho de curadoria seletiva em que em que se criariam diretórios descrições com o contributo dos autores com o contributo dos curadores que como todas as escolações como tem na Library of Congress ou todas apontam no fim de toda a descrição tem um link que aponta para um sistema muito complexo que consegue fazer o replay do site de facto criar um sistema de replay dos sites de armazenamento e de ir para o app só para fazer um museu da web é muita coisa de facto estas perspectivas se forem complementares é muito melhor de uma parte faz seguradoria e do outro é a máquina que faz que recolhe os sites e que os e que os e faz o replay deles com todas as tecnologias que são necessárias O Ricardo consegue ver esta colaboração entre um museu do app design e uma arquitetura portuguesa? Sim é tudo o que nós temos proposto na minha perspectiva é tudo o que nós temos proposto a qualquer instituição que é nós temos os sites recolhemos armazenamos se nos derem sites novos nós recuperamos colocamos colocamos no nosso sistema portanto são sistemas que estão sempre a mexer portanto o próprio suporte o software que faz com que um site possa ser reconstruído o PyWB que nós usamos em Python tem aquela linguagem para reconstruir os sites tudo isso tem que ser tem que ter uma equipa para para colocar os sites em cima e portanto o museu do web design não tem que se preocupar com essas coisas senão realmente não é possível o arquivo preocupa-se com o replay e o museu do web design preocupa-se em colocar em prática o conceito este acompanhamento do artista esta esta divisão em categorias e esta e esta interação com o público que quer atingir é a minha perspetiva é uma perspetiva aliás das minhas conclusões exatamente isso porque e mesmo só que mesmo o museu do web design para funcionar teria que em último estar inserido ou dentro de uma unidade de investigação com designers engenheiros curadores áreas que são muitas vezes complementares outras opostas mas que teriam que bater certo para se colocar aquela máquina que aquilo seria uma máquina não é? que tinha que estar sempre a ser atualizada seria vou não seria tão grande como um instagram mas nem de longe de perto mas seria uma rede que estaria em contínuo funcionamento em que entrariam obras de forma continuada haveria colaboração haveria informação que teria que ser processada organizada categorizada arquivada etc portanto implicaria sempre um grupo de pessoas para pôr a máquina a funcionar e como é um museu que não teria propriamente e eu nunca pensei em rentabilizar esse tipo de máquina porque acho que é cultura mas na realidade um museu que não dá dinheiro e que não cobra dinheiro para entradas eu não sei no nosso país que futuro poderia ter isso era outra das questões não é? ok vais fazer isto agora é para quê? como é que se ganha dinheiro com isso? que há muito esta questão de ok como é que se consegue ganhar dinheiro com isto? nos museus físicos nós pagamos para entrar não é? Serralves parece que está a 20 euros agora a entrada já não vou há algum tempo mas como é que nós poderíamos depois também essa outra componente que é a mercantilização e a comercialização da cultura é outra das questões que também que foi um entrave aqui eu comecei a pensar nisso quer dizer vais abrir um museu mas depois como é que tu vais pagar às pessoas que vão lá trabalhar é esta outra das questões não é? portanto ficou uma prova de conceito e ficou coisa temos aqui uma pergunta é do Paulo obrigado Paulo fiquei curioso sobre as entrevistas durante as conversas surgiram perspectivas de análise novas perspectivas de análise para o seu estudo os entrevistados possuíam consciência da necessidade de preservação dos teus próprios trabalhos em ambiente web? Olá Paulo é assim curiosamente não quando eu os abordei e a maior parte eles já nem se lembravam das coisas que tinham feito naquele período de 94 a 98 e alguns deles nem sequer tinham o registro desses elementos o Dr. Bacali do Blitz curiosamente tinha uns print screens do Blitz que me forneceu mas eram print screens eram imagens estáticas ora um site online é uma coisa dinâmica interativa mas uma imagem estática é sempre uma forma de preservação estática mas é uma forma de preservação possível que só dava mesmo para visualizar curiosamente eles acharam muito interessante o tema acederam logo a fazer as entrevistas tiveram na maior parte dificuldade dificuldade em relembrar o passado e foi um bocadinho difícil de facto olhar para esse passado mas depois até para eles foi muito gratificante porque começaram a pensar e tal e falei com este e depois até me indicavam outros nomes de outras pessoas que eu poderia entrevistar portanto de facto a necessidade de preservação a consciência da necessidade de preservação não não tinham nenhum deles guardou esses sites o HTML por exemplo o doutor o doutor Bacali tinha umas imagens uns print screens e acho que tinha um ficheiro HTML na altura que ele disse que me ia enviar mas depois até acabou por não enviar lá está só que aquele HTML feito em 94 naquele período 94 95 96 hoje em dia visualizado nos browsers atuais já não é visualizado da mesma maneira que foi projetada na altura para ecrãs e monitores de 600 por 400 com uma resolução tal tal não é a tecnologia evoluiu muito portanto espero Paulo ter respondido à tua questão obrigada enquanto aguarda outra questão tu é que quer partilhar aqui uma coisa a propósito desta questão que é esta por exemplo o arquivo recentemente agora estes dias lançou uma nova versão e uma nova funcionalidade que eu vou passar a mostrar ok a ver aqui se consigo que é um botão que lá está que envia para um serviço que faz precisamente isso que faz uma representação à moda antiga portanto com o look antigo de uma página por exemplo esta página deve ser SH atualmente esta é de 97 atualmente no nosso browser aqui está no Firefox se vê-se assim mas se eu usar esta funcionalidade que o arquivo tem que é aqui do lado direito ver com browser antigo eu vou para o serviço chamado All Web Today que é um serviço da família do Web Recorder que nós temos falado nas nossas formações eles têm trabalhado muito bem que eles têm emuladores de browsers de diversas alturas tem um Skype e então se eu pedir para ver esta página num determinado browser já fica outra coisa mesmo do ponto de vista da experiência do utilizador do ponto de vista cá está visto no Mozilla e posso também escolher outro browser portanto cá está uma funcionalidade a propósito do tema que estamos a tratar que eu proponho aqui aos nossos ouvintes e participantes obrigado isso é muito interessante eu há 5 anos não me tinha percebido isso pronto não existia há 5 anos para dar eles em 2000 e eu não sei o All Web Today o serviço só há quando começou mas a equipa tem lançado os seus o resultado do seu trabalho de 2015 para cá o Web Recorder que é uma ferramenta sensacional permite permite ao tal autor da página ou do do Web Design gravar quando quiser à sua maneira com alta qualidade a página que produzia isso é muito bom e não existia antes essa questão dos emuladores é muito interessante porque é exatamente uma das opções de preservação digital que a iniciativa do meio variável que foi a que eu estudei e que era na altura praticamente a única o grande estudo feito sobre preservação digital que eu encontrei na área da arte multimédia da arte digital foi mesmo esse projeto que se chama Variable a iniciativa do meio variável em inglês Variable Media Initiative e eles falavam exatamente das diferentes estratégias de preservação a emulação era uma delas a outra era a captura estática dos artefactos que ficariam de certa forma é uma forma de preservação mas é estática e a web é dinâmica interativa não é? Ricardo eu tenho aqui só uma questão do Manuel Pereira que me enviou só para mim uma questão em que ele coloca enfermeridade enfermeridade e museu são conceitos contraditórios será que são? para que é um museu do web design internet e web que diferença ok enfermeridade e museu não sei se são conceitos contraditórios porque então tudo o que foi net art também não cabe no museu tudo o que é dança e cantar que são eventos efêmeros são eventos não cabem no museu ou tudo o que é arte performativa também não cabe no museu e cabem estão nos museus estão é mostrados se calhar de formas diferentes daquelas que o artista autor pretendeu que fossem mostrados na altura não é? porque por exemplo a arte performativa é gravada se calhar em vídeo e fica arquivada e é apresentada no museu de forma distinta daquela em que o autor pensou e projetou na altura mas existe e eu acredito que o web design por aqui é o museu do web design primeiro porque acho que é importante para a história do design português pensar o web design português porque faz parte se nós pensamos a história dos cartazes que também de certa forma são efémeros um cartaz é feito e aliás a Universidade de Aveiro tem feito vários estudos muito importantes nesse sentido a história do cartaz é um cartaz é feito para um evento vive durante o período desse evento e depois desaparece se não houver a preservação desses cartazes e se nós não os conseguimos recuperar nós também não conseguimos recuperar a história do cartaz português no design português os websites é a mesma questão se nós não tivermos essa preservação se não guardarmos essas memórias quando nós no futuro quisermos olhar para trás não temos nada para o que olhar não temos história e então mais uma vez em Portugal e culturalmente falando se pensar assim em Portugal não se faz nada é aquela ideia mesmo tipo porquê? porque muitas vezes nós não damos valor àquilo que temos e não guardamos não preservamos aquilo que temos e não mostramos aquilo que fazemos e a minha ideia era mesmo essa era ter um museu do web design português tentar perceber o que é que se tem vindo a fazer nessa área no nosso país portanto não acho que a efemeridade e museu sejam conceitos contraditórios e acho muito importante de facto ter um museu do web design português e internet e web são diferentes porque a internet é o suporte físico da rede e a web é o suporte software da web ou seja a web vive dos browsers foi outra das questões que o Manuel me colocou e a internet é a rede física na qual os browsers se sustentam e vivem portanto são dois conceitos diferentes penso que consegui responder às questões do Manuel penso eu não sei se mais alguém tem alguma questão o arquivo preservou através de um serviço também estou aqui a sugerir uma ideia que pode ser interessante no contexto da preservação de sítios web e de material do web design que é o serviço memorial ou seja eu procuro no Google http unplace.org e na verdade o DNS está a apontar para a versão preservada no arquivo em 2017 deste site e todos os links que o site tem vierem de onde vierem são redirecionados para o arquivo significa que o site morreu mas continua vivo no arquivo o arquivo continua a fazer o seu replay isto é maravilhoso do ponto de vista da preservação da web mas e aqui é preciso fazer alguma observação que é nem tudo o que fazia parte do site e da vida do site consegue na forma do arquivo recolher e reproduzir consegue estar a funcionar por exemplo o database que está aqui ao lado a base de dados em que se clicava num ponto se optinha ou outros certas interações que tinham no fundo um serviço a funcionar um serviço paralelo ao site evidentemente não estão a funcionar no arquivo porque era como se o arquivo tivesse que criar uma cópia do serviço e ainda por cima manter o serviço ao longo do tempo portanto essa é a única dificuldade da preservação da web e da manutenção dos sites o que já não é mau portanto incentivos a usar o serviço memorial para manter vivo aquela parte dos sites que é possível manter vivo através da preservação da web sendo a questão dos serviços que funcionam nos sites das bases de dados que estão lá atrás outra questão que eu não sei responder nem sei se há resposta para isso isso é muito interessante Ricardo porque o One Place é um dos tais projetos de preservação de arte efêmera também não é? porque alguns daqueles projetos que lá estão é arte digital contemporânea e efêmera que lida com eventos que lida com performances que lida portanto muita arte contemporânea é feita também com esses conceitos por base a web é efêmera depende de tecnologias que estão em constante mudança depende de tecnologias extremamente complexas como as bases de dados que são muito difíceis de preservar aliás impossíveis pelo arquivo da portuguesa preservar uma base de dados é muita informação e depois as tecnologias eu nem sei muito bem como é que isso se faz mas na altura cheguei a pesquisar e era bastante complexa esse tipo de preservação digital e depois é assim vale a pena preservar tudo ou o que é que vamos preservar não é? é grande questão no caso do museu do web design nós iríamos preservar era a web design portuguesa com a colaboração dos próprios criadores portanto foi a minha tese era a minha tese claro que quem quisesse propor outros sites aos curadores do museu que não fossem os criadores poderia fazê-lo e depois os próprios curadores iriam entrar em contacto com os criadores e tentar perceber porque depois também há as questões dos direitos de autor etc um criador podia não querer que a sua obra estivesse no museu por exemplo portanto esta ideia de colaboração em que autor curador estariam em contacto tem a ver também com isso direitos de autor ver até que ponto é que o próprio autor quereria que o museu lá estivesse ou não portanto tinha que ser uma sinergia ali entre esses elementos e tu publicaste agora aqui Ricardo o webdesignmuseum.org que eu não conhecia este não é o único mas eu referi-o porque ele bebe do arquivo.pt ele tem um endpoint ou vai buscar usa a API do arquivo para buscar para se alimentar e apresentar páginas antigas porque o arquivo.pt porque não há muitos arquivos abertos nós temos essa sorte devemos valorizá-lo e aproveitá-lo o internet arcaivo está aberto o arquivo.pt está aberto e depois mais alguns parcialmente com coleções abertas e pouco mais infelizmente há muitos arquivos da web que recolhem conteúdo público para depois torná-lo de certa maneira privado ou fechado mas faz parte desta gestão de direitos e da maneira de como se não este projeto é muito interessante eu na altura quando eu acabei lá está 2014 15 não existia este o que existia era o web design museum.dk que era dinamarquês um projeto dinamarquês portanto este não existia é bom ficar a conhecer este que até vou ver com mais atenção vi lá que eles também pedem patronos em termos de colaboração e tem alguns patrocínios de algumas marcas lá está a questão de como é que vamos pôr a máquina a funcionar a máquina precisa de gasolina como é que vamos alimentar a máquina portanto eu também já vi só assim uma vistinha de olhos mesmo assim superficial já vi para perceber exatamente como é que eles se autofinanciam de certa forma com publicidade também no site mas parece-me ser um projeto muito interessante perguntas dos participantes também são quatro horas nós não temos limite para os nossos cafés podemos chegar até às tempos mas vamos também encaminhar a nossa sessão para o fim com perguntas nós vamos fazer agora no verão um intervalo este ou décimo quarto de café passaram por aqui temas interessantíssimos desde os mais técnicos a outros temas mais que parecem não ser tão direta não ter tão diretamente a ver com o arquivo.pt mas que têm tudo a ver com o arquivo.pt é uma hora ele não agora é isso sim temos aqui as pessoas do arquivo também a nossa equipa que eu agradeço terem estado cá não sei se algum pode falar ali o André Mourão engenheiro o Ivo Branco se elas estiverem a ouvir eu pergunto-lhes quão complicado é manter uma máquina como o arquivo da web a funcionar quem quer ouvir o Ivo obrigado bem é assim dá o seu trabalho nós somos uma equipa cada vez é preciso mais pessoas e mais recursos e não somos só a equipa core do arquivo chamamos de assim mas também temos o resto da FCCN a ajudar-nos equipas de sistemas equipas de redes equipas de seguranças isso tudo é preciso bastante das pessoas e é mais fácil estar envolvido numa organização uma organização grande e assim as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis pronto depois temos as máquinas todas que nós temos para gerir felizmente a equipa de infraestruturas ajuda-nos imenso nós raramente agora vamos a mexer nos servidores mexer no hardware só tratamos do parte do software e também aqui o Ricardo faz outra parte também da disseminação a disseminação dos cafés tem sido bastante boa tem sido um feedback bastante positivo o que é fantástico pronto todos os dias são importantes para manter as máquinas há sempre questões novas há aquela questão do que serve de suporte a um objeto complexo como um sítio web todos os dias exige que camadas inferiores sejam renovadas os javas as bibliotecas disto e daquilo de python as redes por exemplo os colegas das infraestruturas às vezes dizem parece que há todos os dias há aqui um disco é preciso trocar ou é num servidor ou é no outro mas são tantas máquinas com tantos discos em tanta máquina há todos os dias há sempre coisas para fazer eu lembro-me que eu quando estava a fazer a minha tese e eu consultava o arquivo com muita frequência e houve uma altura que eu ia lá buscar uma imagem e vocês estavam lá embaixo eu apanhei um susto ele foi 2014 2015 2015 e eu acho que entrei em contacto convosco na altura perguntamos o que é que se passou e tal vocês colocaram um aviso que tinha sido um dos nossos servidores HP acho eu já foi há uns anos e eu é assim ui que eu agora não tenho a informação que eu percebo vocês estiveram embaixo mas depois voltou tudo a funcionar e lembro-me disso porque eu fiquei muito aflita e agora eu não tenho eu precisava fazer outra vez a imagem que não tinha ficado com ela e precisava de ir lá outra vez eles não estão funcionando e a minha test está quase a acabar e eu preciso eu preciso eu preciso mas aquilo foi uma coisa de dias na altura e depois eu acho que entrei em contacto convosco já foi seis anos para aí não me lembro bem mas e eu digo ui e agora e vocês precisaram ai depois estava o servidor HP tal os dias e depois voltou a funcionar tudo outra vez e eu eu li portanto eu agradeço imenso o vosso trabalho porque ajudou muito à minha tese e encontrar aqueles conteúdos e depois a partir daí encontrar aquelas pessoas os intervenientes foi essencial para o meu trabalho por isso obrigada pelo vosso trabalho Obrigado nós também faço um apelo afinal é que é que nos enviem sites que não são domínio.pt como nós não podemos adivinhá-los sobretudo aqueles que também em .com .org .net tem que ser sugeridos e então para sugerir é muito simples é http .arquivo.pt barra sugerir que é o verbo uma ação portanto sugiram sites que nós não podemos atingir automaticamente para que nenhum se perca e antes de começarmos a escolher antes de irmos pela seleção manual porque é que sabe escolher este ou aquele a melhor coisa é recolher tudo há muito espaço ainda para ocupar na recolha de sites depois de estarem recolhidos então nós podemos fazer a nossa recolha manual e fazer as nossas apresentações e projetos como museus ou coleções institucionais . Ok Termino agradecendo a professora Sandra Antunes esta excelente partilha da experiência e de perspetivas sobre sobre preservação de sítios web do ponto de vista do webdesign esse foi o seu grande contributo do ponto de vista do webdesign e agradeço a presença de todos os participantes disponham sempre da nossa equipa para qualquer coisa para alguma dúvida para algum projeto especial contácte-nos obrigado e voltamos em breve aos nossos cafés Obrigada e um brinde um brinde ao trabalho da apresentação digital tchau tchau